A pastora Lua Loni expressou a sua opinião sobre a questão das blusas curtas, os crópedes, que ela considera inadequada para mulheres cristãs. Isso causou uma grande polêmica. Você que não está familiarizado com o termo crópede, crópedes são aquelas blusinhas no meio da barriga que deixa a barriguinha amostra. A pastora também abordou a existência de uma agenda progressista, incluindo modelos de roupas. É uma agenda que, segundo ela, tem como objetivo direcionar os nossos filhos para a perversão sexual e a homossexualidade, e entre outros temas. Essa agenda tem a proposta de introduzir roupas unissex nas escolas, com o propósito de eliminar as distinções entre homens e mulheres, o que poderia, evidentemente, facilitar a ideia de que alguém possa afirmar nasci como homem, mas não me considero tal, nasci mulher, mas não me identifico como tal. Mas antes de compartilhar o vídeo da pastora, eu quero que você deixe o seu like aqui nesse vídeo, inscreva-se caso ainda não tenha se inscrito aqui no canal, ative o sininho das notificações para receber o aviso dos próximos vídeos publicados aqui no meu canal, tá bom? E para você, minha irmã e minha amiga, que querem emagrecer, um recado importante, tá? Você quer emagrecer, mas não é para emagrecer, para ficar mostrando a barriga com cropped, não. Porque a gente não pode fazer isso, tá? Deixando as brincadeiras de lado, esse produto aqui, o Nutrim, ele tem uma poderosa composição à base de ervas que pode te ajudar a perder peso, tá? Se você quiser perder até 12 quilos em 30 dias, fica até o final desse vídeo, porque eu tenho um cupom grátis aqui, um cupom de desconto, que vai te dar um super desconto na compra deste produto maravilhoso. Vamos ver o que essa pastora falou de tão polêmico a respeito do cropped. Eu acho que é muito importante você assistir até o final desse vídeo. Nessa noite viralizou um vídeo meu ontem em tudo quanto é lugar e eu não sabia até essa manhã. E no vídeo eu falo... Crente não usa cropped. Aí veio gente me xingar, veio gente me criticar, veio gente me elogiar, veio gente aplaudir. E aí quando a gente estava dentro do carro, minhas amigas, elas falaram, Lu, explica no congresso, conta para as meninas de verdade por que crente não usa cropped. Para quem não sabe, eu sou formada em moda, né, gente? Eu sou formada em história da moda. Então quando eu falo que crente não usa cropped, eu não estou falando igual uma pessoa que simplesmente acha que crente não usa cropped. Eu estou falando porque eu estudei e eu sei o fundamento por trás do seu cropped demoníaco. Na realidade, Lu, por que crente não usa cropped? Porque não tem nada a ver. Por que que eu não posso usar? Então eu vou te contar. Existe uma agenda feminista e progressista por trás dessa história, não somente do cropped, mas da moda. Hoje em dia a agenda da moda, ela não funciona igual funcionava há muitos anos atrás, onde a gente pensava em vestir a mulher, vestir o homem, fazer as coleções outono, inverno, verão. Mas hoje é gerado uma intencionalidade de criar cultura. E como que a gente cria cultura na cabeça das pessoas? Através de cinema, através de novela, através da moda, do que você veste e através também, gente, da educação. Então existe hoje um grupo de pessoas que coordenam isso no mundo. E existe um estudo de 10 anos, que eles prepararam há 10 anos, dizendo como nós queremos que a sociedade seja, pense e haja daqui a 10 anos. Para que a sociedade seja, pense e haja da forma que a gente planeja, a gente precisa atacar as escolas, a gente precisa atacar a cultura, os filmes, a música, e a gente precisa atacar a moda. Mas Lu, onde que entra essa história do crópede? Lá em 2010 ou um pouquinho antes, não lembro a data exata, quando esse calendário de 10 anos começou, lançou a moda mãe e filha para vestir igual. Quem lembra? Porque uma sociedade muito tradicional não estava preparada para receber um crópede. Então a gente começou com aquela modinha mãe e filha, coisa linda. Eu acho lindo mesmo. Para no ano seguinte, isso estourando, a gente lançar as coleções beachwear, onde todo mundo, agora já a família inteira, vestia a roupa na mesma estampa, na mesma cor. Quem lembra? Beleza. Agora, a cabeça da família tradicional, que já estava um pouco mais aberta para todo mundo vestir mais ou menos as mesmas cores, as mesmas estampas e coisas parecidas, começou a roubar do guarda-roupa um do outro algumas peças. Então a mulher começou a vestir as calças boyfriend, a gente começou a pegar algumas peças que eram do guarda-roupa masculino, mas até então o homem não pegava peças do guarda-roupa feminino. Por quê? Por causa de uma sociedade tradicional. Depois disso, já começaram a inventar a roupa unissex. Porque na roupa unissex, o homem e a mulher, eles vão vestir a mesma coisa. Foi entrando a moda transgênera, isso não foi à toa, isso foi planejado, escrito. Eu não tenho muito tempo, porque a gente vai pregar, até que chega essa geração. E para esse ano, e aliás, ano passado, sabe o que estava escrito nessa agenda? Que eu não sabia, tendo sido crescida na igreja. Eles me ensinaram que na Bíblia está escrito que quem criou a primeira roupa não foi Adão e Eva. Eles não ficaram nus e criaram a mesma roupa. O mundo me ensinou. Esse pessoal dessa agenda me ensinou. Que diz assim, na Bíblia fala, que Adão e Eva se envergonharam e se cobriram. Então Deus fez roupas de couro para cobrir a sua nudez e a sua vergonha. Quem fez a primeira roupa para te cobrir foi Deus. E aí, eles falaram, se Deus cobre a gente diz, cobre. Então a moda agora vai fazer com que as meninas tentem andar o máximo peladas possível ou masculinizadas. Então ou você vai usar aquela calça larga masculina, do guarda-roupa masculino, com um top em cima para você sensualizar, mostrando a sua barriga, porque ou você é sensual e usada como um produto ou você vai ser masculinizada e preparada para o feminismo. E aí, sabe o que eles prepararam? Eles prepararam para o cropped um discurso de... Tem nada a ver. E esse discurso foi preparado para invadir, desenhado, preparado, alinhado para invadir a igreja. Porque a partir do momento... Gente, a partir do momento que o crente acha que se expor é nada a ver, você está indo contra aquilo que Deus criou para te cobrir. Eu não tenho tempo para terminar toda essa agenda, mas sabe qual que é o último passo dela? O último passo dessa agenda, que você está nadando de braçada, quando você fala que o cropped não tem nada a ver. Você não precisa andar de saiga, Gualton, não, ande calça, só seja decente. Mas o último passo dessa agenda é... Você sabia que crianças muito pequenas na escola... Isso são estudos comprovados. Não reconhecem homem ou mulher. Através, né, gente, da biologia e tal. Eles reconhecem através do quê? Da roupa. Criancinha muito pequena não tem a capacidade intelectual que a gente já tem. Então essa criancinha olha para outra, aí vê lá com o uniforme, short e saia, com não sei o quê, e fala assim, ah, é menina, ah, é menino. E aí o final dessa agenda que está sendo cumprida é que seja obrigatório nas escolas pelo Brasil inteiro o uniforme unissex para que as crianças não consigam definir homem e mulher e passe a ser obrigatório que nas escolas não seja mais definido pelos professores você é menino ou você é menina mas que seja ensinado que quando você tiver capacidade e idade suficiente você escolhe o seu sexo. Então enquanto você achar que crópede é besteira você está contribuindo com uma agenda de satanás. Se vista, se cubra, seja decente, seja crente. Vocês viram que pregação forte dessa irmã? A palavra de Deus diz que o Senhor quer o nosso corpo como um sacrifício vivo na sua presença. Nós devemos nos apresentar a Deus como um sacrifício de louvor, de conduta, até mesmo na vestimenta e tudo. A nossa vida é como uma oferta no altar do nosso Deus e é muito forte isso que ela falou porque Deus quer não a nossa roupa mas a nossa decência o nosso temor a nossa modestia porque o que acontece hoje? O mundo, os padrões do mundo estão totalmente desalinhados e é bem como ela disse hoje não existe mais aquela diferença entre homem e mulher eu estou falando de roupas femininas e roupas masculinas não necessariamente calças porque eu já falei em um vídeo há uns tempos atrás que existe a calça feminina e a calça masculina o que está acontecendo é que as mulheres estão pegando calças masculinizadas e usando pegando roupas masculinizadas e usando tudo para que venha a ser desconfigurado essa noção que as crianças e nós temos do feminino e do masculino o negócio é muito sério o negócio é seríssimo eu acredito que o que essa irmã falou é totalmente bíblico ver que ela é de uma igreja que não tem essa proibição de roupas, uso e costume mas tem a crença, o temor de se vestir com decência muitos de nós frequentamos igrejas e denominações que tem uma doutrina para roupas uma regra da igreja para roupas e eu digo que tem que ser obedecida se você está em uma igreja que você não pode usar calça no caso das irmãs tem que obedecer eu sempre falo no meu canal questões que tem coisas que não é pecado são regras das igrejas e se você congrega em uma igreja que te cobra você tem que cumprir que executar tem que obedecer aquilo que é proposto na igreja senão você procura outra igreja que atenda aquilo que você acha que é correto a palavra de Deus diz aquele que é santo santifique-se mais ainda e aquele que é sujo suje-se mais ainda nós estamos nos tempos finais e Deus quer santidade da nossa parte se você foi edificado por esse vídeo compartilhe esse vídeo com amigos com familiares com pessoas das suas redes sociais aí do seu celular e comente deixe a sua opinião aqui nos comentários o que você achou desse assunto tá bom? eu peço que você deixe o seu like é de graça inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações e se você quiser emagrecer o Nutrim ele pode fazer você perder até 12 quilos em 30 dias tá bom? então entre em contato do link que estará na descrição abaixo desse vídeo e no primeiro comentário fixado abaixo tem um link tá? no link do primeiro comentário fixado logo abaixo você vai entrar em contato com o Rodrigo e você vai ganhar aqui do canal esse cupom de desconto Reinar 7 e você fala pra ele olha eu tô com o cupom do canal do Carlos Reinar e ele vai te dar um super desconto na aquisição desse produto maravilhoso emagreça com saúde emagreça com Nutrim fique com o recado do nosso irmão Rodrigo e Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus Olá meus amigos do emagrecimento tudo bem com vocês? eu sou o Rodrigo e hoje estou aqui no canal do meu amigo Carlos Reinar para apresentar pra você o Nutrim um produto totalmente natural composto por 6 elementos quitosana vitamina E laranja-amoro psyllium espirulina e cúrcuma que age tirando a ansiedade o inchaço e a fome e para as mulheres a partir dos 40 anos ele também ajuda na menopausa prevenindo contra os sintomas da menopausa elimine até 10 quilos facilmente vem com a gente chega de enrolação vem que é tempo de emagrecer e olha só pra você que tem interesse em saber mais sobre Nutrim tirar suas dúvidas eu deixei o meu WhatsApp fixado aqui no primeiro comentário aqui do vídeo Nutrim é tempo de emagrecer amigos forte abraço tchau